Pecuaristas e agricultores do Paraná devem procurar o escritório da Adapar para concluir a atualização cadastral do rebanho. A atualização é obrigatória e necessária para garantir o status recentemente conquistado de área livre de febre aftosa sem vacinação. A Secretaria divulgou um balanço que mostrou que menos da metade do rebanho estava cadastrada até o término do prazo normal, no último dia 30 de junho. É a última oportunidade para o agricultor evitar a multa de R$ 113,00 por animal. O prazo não foi ampliado, então o produtor que não fez, provavelmente receberá uma sanção administrativa ou uma autoinflação ou uma notificação para que isso não ocorra novamente. O produtor deve dar quanto antes procurar legalizar essa atualização da rebanho. Se comparecer voluntariamente, não será multado nesse momento? Não será autuado no momento, poderia ser notificado, desde que ele não seja reincidente. Se ele for reincidente, ele poderá já sair da unidade com autoinflação. Bom, e o que o produtor precisa para fazer esse recadastramento? Para fazer a atualização da rebanho, o produtor deve trazer a quantidade de animais que se possui na sua propriedade. Bovinos, suínos, aves, ovinos, caprinos, todos os animais da propriedade, inclusive peixes e abelhas, se o produtor tiver. Para fazer a comprovação, o produtor deve ter o CPF cadastrado. Nos casos em que seja necessário ajustar o cadastro inicial, o telefone para contato é 41-3200-5007.